Salmo 150 Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, Louvem-no em seu magnífico firmamento, Louvem-no pelos seus feitos poderosos, Louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, Louvem-no ao som de trombeta, Louvem-no com a lira e a harpa, Louvem-no com tamborins e danças, Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, Louvem-no com símbolos sonoros, Louvem-no com símbolos ressonantes, Tudo que tem vida, Louvem-no com símbolos, Louvem-no com símbolos de Israel, Louvem-no com símbolos que se dizem que eles são, Louvem-no com símbolos de Israel, Louvem-no com símbolos, Louvem-no com símbolos de Israel, Larry strong, A CIDADE NO BRASIL